Salve, salve, rapaziada, bicho, sortou? Como é que vocês estão? Beleza? Galera, é o seguinte, antes de eu começar com o vídeo, antes de eu entrar no assunto, o que que acontece? Galera, eu tive que tirar o meu pronto daqui, né, eu tirei o meu pronto, ele tá aqui na parte das K1, tive que tirar as K1 também, porque eu tô sem engorda, e deixei o pronto lá pra ele se recuperar, porque esse danado aqui mordeu muito ele, mas ficou, tá cheio de mordidinho assim na nadadeira dele, mano, tá parecendo uma vassoura, tanto que negocinho que tinha assim, aí eu tirei ele, tô deixando ele ali, até ele se recuperar totalmente, depois eu volto pra cá. Como o aquário ele tá vazio, galera, então assim, esse bicho ele pega alguém pra crista e começa a zoar, entendeu? Por isso que eu volto a falar, por isso que eu gosto muito do sistema de lotação. No jumbo, galera, no jumbo, galera, galera, o sistema de lotação, cara, ele ajuda muito a acabar com agressividade, territorialismo, todas essas paradas ajudam demais, cara, ajuda demais. Quem tem o sistema de lotação, cara, vive top, vive da hora, mano. É um probleminho ou outro, porque não tem jeito, né? Os bichos é carnívoro, então tá, sempre dá um pipuninho aqui, outro ali, mas consegue se resolver. Menos do que um aquário desse tamanho com pouco peixe, entendeu? Então ele tava ajudando muito do pronto, ele ia pra cima do pronto, e o pronto saia com a boca aberta atrás e tal, entendeu? Esses dois aqui, ó, que nem eu falei, de... 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 De vez em quando... Quase que não sai, entendeu? Os bichos saindo querendo morder, eu não tenho dente, esses bichos estão ficando um apurrenhando o outro, mano. Cê é louco? E eu não sei se esse bicho aqui tá querendo formar casaco a pirarada, cara. Já falei isso pra vocês, não sei, mano. Porque ele só fica perto da pirarada, enquanto o raifim fica passando perto, ó aqui, ela tá parada ali. Aí o raifim vai dar uma cutucada no bag, o catfim já sai a milhão atrás dele, mano. Cê é louco, mano. Aí fica os dois nessa parada aí. Mas enfim, então tá isso aí. Preciso colocar mais peixe, precisa entrar mais peixe aqui, galera. Pra que o negócio ficar top, porque... Falar pra você, eu fico com o cabelo em pé, que eu não tenho. E galera, então, o pronto tá ali embaixo se recuperando, e acredito que eu coloquei ali, só que eu tinha deixado uma frestinha. Mano, uma frestinha assim, velho. Desse tamanzinho. Três dedos de fresta eu deixei ali em cima, no vão. Eu falei, mano, o bicho é dessa grossura, da grossura da minha perna, o pronto. Ele não vai sair dali, né? Galera, o primeiro dia que eu coloquei ele ali, o bicho não saiu dali, mano. Fui achar ele atrás do sofá, mano. Só que tava cheio de marca daquela gosma do muco, do peixe, né? Porque o peixe que eles são pulmonados, na verdade, todos os peixes, né? Ele tem um muco, né? E esse muco desses peixes que são pulmonados aí, eles conseguem respirar o ar normal e tal, né? Só que se aquele muco secar, o peixe também vai embora. Ele não aguenta ficar muito tempo. Enquanto ele tiver aquele muco no corpo, aquele negócio de gosmento, é o que faz ele não ressecar e não morrer totalmente, né? Entendeu? Tava cheio de marca aqui. Assim, mano, ele deu uma rolê aqui em casa aqui, mano. Rapaz, eu tive que lavar tudo isso aqui. Aí eu fui encontrar ele atrás do sofá, galera. Vou colocar o vídeo pra vocês verem aí agora. Dá uma liga no vídeo aí. Olha só, tô mostrando aí a parte do santo, que é onde ele tá. Já não tinha mais ninguém, né? Aí é o danado onde tá aí, no chão. Esse negócio preto, parece ser um tronco de árvore. Ai, caramba. E aí, galera? Mano, você é louco. Você é louco? O negócio é... Foi assustador. É porque eu cheguei aqui, porque eu olhei aquele negócio lá, rapaz. Eu até trabalho pra catar ele, porque eu queria filmar e queria catar. Nem deu pra filmar eu colocando ele lá no Samp de novo, né? Mas é isso aí. Galera, o assunto que eu queria falar com vocês hoje, posso dizer que é a parte 2. Teve um vídeo que eu, recentemente, que eu postei pra vocês, falando sobre alimentação. Que tá top daquela forma. Só que tem uma galera me perguntando como eu faço com os meus peixes aqui. Eles têm perguntado muito a maneira como eu alimento de fato. Né, galera? Então, assim, o que eu vou falar pra vocês não é uma regra a ser seguida. Porque cada aquarista, cada jumbista, né, tem a sua forma, né, de tá alimentando os seus peixes. Tá? Então você conhece os seus peixes, conhece o tamanho, o teu aquário, tal. Então você tem o seu método de alimentação. Beleza? Show de bola. Se da forma que você tá fazendo, tá dando certo, cara, continua. Que nem vou lhe falar, contra fatos, não há argumento. Então se tá dando certo pra você, continua. Se tá dando certo pra mim, continua. Eu sou dessa forma, tá? Porque o pessoal pergunta aqui, como que eu faço a alimentação? Galera, alimentação aqui, pelo fato dos meus peixes serem muito grandes, muito grandes, de fato eles são muito grandes mesmo, esses peixes aqui, tá? Então assim, por ele ser muito grande, eu tenho que alimentar uma grande quantidade de alimento. Ou seja, quando eu vou ofertar pra eles o filé, ou a manjuba, eu tenho que dar em grande quantidade, tipo um quilo de manjuba, é nessa pegada aí. Então é bastante comida que eu jogo aí dentro, tá? Hoje, como eu tô com pouco peixe, hoje eu tô dando um quilo. Mas se eu tivesse com aquela galera que tinha aí, se entrar mais peixe, eu vou ter que aumentar, entendeu? A quantidade de alimentação pra eles, tá? Porém, o que que acontece? Os peixes vão cagar demais, vão mijar demais, ou seja, vai ficar uma bagaceira aqui dentro. Vai ficar uma bagaceira e o samba, ele precisa estar bem dimensionado pra suportar toda essa carga de alimentação que ele vai ter que limpar essa água toda, o rocô, a urina dos peixes, tudo isso aí, o samba, ele vai ter que dar conta de filtrar tudo isso aí, tá? Agora vamos lá sobre a pergunta, como que eu alimento? Eu alimento um dia assim e fica quatro dias sem alimentar. Você tá louco, bicho sordo, muito tempo, quatro dias sem ficar... Galera, eu sempre fiz isso. Na verdade, antigamente, quando os peixes eram menores, eu alimentava um dia sim, três não, eu sempre falei isso. Agora eu aumentei pra mais um dia, tá? Então, ou seja, eu só alimento de sexta-feira ou só de sábado, entendeu? Isso depende de como tá a situação, se eu preciso resolver alguma coisa, eu alimento um dia antes ou alimento um dia depois, mas sempre nessa sequência. Um dia sim e quatro não, tá? Entendeu? Então, vamos supor, se eu alimento na segunda, eu vou ficar terça, quarta, quinta e sexta-feira sem alimentar. Entendeu? Aí eu alimento no sábado, aí eu vou ficar domingo, segunda, terça e quarta, aí eu alimento na quinta. Dessa forma aí. Você fala, pô, mas é muito tempo, bicho sordo, eu não sei o que lá não, galera. Porque assim, que nem eu volto a falar, pelo tamanho dos meus peixes, se eu alimentar todo dia ou se eu alimentar um dia sim, um dia não, a minha água, ela vai ficar muito zoada. E eu teria que ter um sistema de filtragem o dobro do tamanho do meu aquário. Se o meu aquário tem 3,21 por um metro, entendeu? Eu teria que fazer um sample mais ou menos nessa pegada aí. Pra quê? Pra dar conta de tudo isso aí, porque é muita coisa. Então eu alimento um dia sim, três não, porque o que acontece? Eu não tenho problema com variação de parâmetros, tá? O meu sample, nessa medida, que ele tem 2,60 m, dá tranquilo para os meus peixes, se eu quiser acrescentar mais peixes aí, eu não vou ter problema, porque já foi um sample montado para suportar a quantidade de peixe que eu tinha na época, né? Que logo, logo vou voltar com aquela fauna lá. Você está entendendo? Então por isso que eu alimento dessa forma, porque senão o meu sample não ia dar conta de tudo isso aí. Eu ia ter que colocar uma bomba mais potente para ter a vazão, a circulação de água mais rápido, e fazer um investimento muito alto no sample, tão grande quanto o display, tá bom? Tem problema nessa maneira que eu faço? Que eu faço de forma alguma, de forma alguma, não tem problema não. Por quê? Porque na natureza o peixe não come todo dia. Para ele comer todo dia, toda hora, ele precisa caçar. E nem sempre ele é o sortudão que vai conseguir comer alguma coisa, tá? Enfim, mas vamos falar sobre a natureza. Você não vai entrar num outro caminho, que aí vem aquela galerinha que gosta de metralhar o bicho sorto e vai falar um monte de coisa. Vamos voltar aqui. Geralmente, quando a gente compra um peixe, às vezes, o anã, às vezes, quem? Um tucunaré da vida, às vezes, o peixe fica, às vezes, uma semana sem comer e já bate o desespero. Aí a galera fala, pô, meu peixe está uma semana sem comer, o que eu faço? Ele estava acostumado a comer vivo, aí eu coloquei num aquário, eu não dou vivo, eu só dou filé, só que ele não pega filé e ele está uma semana sem comer. Não tem problema nenhum, o peixe não vai morrer assim, galera. Não vai morrer. Eu já tive peixe que ficou vinte, vinte e cinco dias sem comer e não morreu. E não morreu. Você está entendendo? A hora que a fome bater de vez no bicho, aí ele vai comer. Eu tive uma aruanã, a banana mesmo, ela ficou umas duas vezes sem comer. Ela chegou a bater dezoito dias sem comer. Eu já estava desesperado, porque eu falei, mano, não posso perder esse bicho. Entendeu? Mas aí a hora que a fome bateu, ela foi lá e comeu. Porque estava tendo uma tretinha no aquário, ela se assustou e meio que estava meia repreensiva em querer comer e ficou esses dias sem comer. Mas a hora que a fome apertou, aí não teve jeito, ela foi e comeu. Então o peixe não morre assim de uma hora para a outra de fome. Eu já tive um datinoide que ficou quase trinta dias sem comer. Aí eu passei ele para frente para não perder o bicho. Porque o cara estava acostumado a dar ração e aqui não tinha como eu dar ração. Até mesmo porque se eu jogasse ração, vinham os maiores... E ele com medo, ele se escondia e acabava não comendo. Tinha que jogar assim na boca dele, descendo assim, parecendo o axolote. Tem que cair na boca para ela pegar, senão ela não pega. Você está entendendo? Então eu acabei passando. Mas o peixe ficou esse período todo sem comer e não morreu. Tá, galera? Então não tem problema nenhum. É lógico que cada aquarista, que nem eu falei, repito, cada jumbista vai ter sua forma de alimentar. Eu, bicho sordo, alimento desse jeito. Para quê? Para mim não ter problema com a minha água. A água ficar sempre cristalina. Ajuda muito. Quando você alimenta demais, muita comida, às vezes você acha que você está fazendo um bem para os peixes. porque às vezes o peixe está obeso também, galera. Às vezes o peixe come demais, demais, demais. Você acostuma a comer demais. Fica aquele peixe, entendeu? Aí a sua água nem sempre está limpa. O seu sistema de filtragem está trabalhando sem estar ali no talo. Você está entendendo? Então, assim, quando você alimenta regado, o que acontece? O bicho vai sentir fome, a sua água vai ficar boa, não vai ter essa variação de parâmetro, porque dá pico, né? Você sabe, se eu medir os parâmetros agora, é uma coisa, se eu jogar alimentação, vai dar outra variação nos parâmetros. E depois de uma hora que eu alimentei, se eu for medir, os parâmetros vão estar totalmente diferentes ainda. Porque tem peixe que vai vomitar, tem peixe que vai mijar, tem peixe que vai cagar. Então, assim, vai ficar a sua água daquele jeito. Então, você fica meio, caraca, e agora? Agora vai morrer os peixes. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade de entender o nosso aquário. Entender o aquário, entender sua fauna, entender a maneira como você alimenta seus peixes. Ou seja, você precisa conhecer aquilo que você toma de conta. Você conhecendo, cara, não tem problema nenhum. Eu conheço os meus peixes, entendeu? Eles já estão acostumados da maneira como eu faço, então eu não tenho problema nenhum. Ó, depois que estabilizou o meu santo, depois da enchente, vocês sabem, né? Quem segue meu canal sabe que eu tive um enchente aqui em casa e transbordou o meu santo, perdi toda a minha biologia. Então, foi um saco. Eu tive que estar sempre fazendo TPA e entrando com o produto, aquela parada toda, pra quê? pra estabilizar o meu aquário. Hoje o meu aquário tá estabilizado. O meu santo tá funcionando ali 100% top. Entendeu? Tá funcionando ali normalmente. Entendeu? Então, assim, pra mim falar pra vocês que eu faço TPA semanalmente, mentira. Quem me conhece sabe que eu só faço TPA quando eu vejo que tá algum problema mesmo. Eu vou medir os parâmetros, eu vejo que o negócio ele não tá normal, ele tá assim, tipo, mano, preciso fazer alguma coisa. Aí eu faço TPA. Eu não curto muito a TPA. Uma, porque minha água tá boa, os parâmetros tá ok, então tem por que eu tá fazendo TPA. Eu, eu faço isso. Entendeu? Então, aqui, hoje, acho que vai fazer mais um mês que eu não faço TPA. Entendeu? Eu joguei aquele monte de lambari que vocês viram, né, nos vídeos aí. Eu joguei aquelas matrizes de lambari, aí eu falei, mano, vai dar um pico, dá pêlga aí nos parâmetros, né? Beleza, deixei os bichos comerem no primeiro dia, aquela água que ela morou, se escama pra todos lados de lambari, e aquela festa danada, todo mundo, parece uma festa reta, todo mundo comendo. No outro dia também, tome os bichos comendo aquele monte de peixinho aí, beleza. Aí no terceiro dia, eu falei, mano, agora eu vou medir os parâmetros. Entendeu? Agora eu vou medir os parâmetros. Fui medir os parâmetros, tava ali, naquele modo aceitável, não é aquele modo preocupante. Porque tem aquele modo aceitável que tá assim, tipo, tá normal, não vai acontecer nada. Tava no modo normal, aceitável, quer dizer, aceitável. O que que acontece? Eu fui fazer uma TPA, putz, vou fazer uma TPA pra ficar bom. Não! Por quê? Porque ainda tinha um monte de peixinho aqui, os bichos iam comer os peixinhos, entendeu? Então a carga orgânica quer ficar pesada ainda dentro da água. Até o santo trabalhar tudo isso aí pra não ter nada aqui, aí sim, que nem agora. Acabou os peixinhos, acabou tudo, já tão de barriga cheia, já tiveram, o que tinha pra cargar já acabou, tinha pra mijar, já mijou, então tá zerado. agora se eu medir os parampas, agora sim, opa, agora realmente eu vou ter ali, entendeu? Como ver, poxa, os parampas não tá legal, aí sim vou fazer uma TPA. Mas fazer uma TPA com um monte de comida ainda, os peixes com barriga cheia, se você mexe com isso, com os peixes com barriga cheia, em fazer TPA, eles vão começar a vomitar tudo aquilo que comeu. Então os peixes com aquela barriga cheia, você tá lá esvaziando o aquário, aí começam a correr pra lá, outros correm pra cá, aí você mete a mangueira pra encher, eles começam a... vai vomitar. E depois que você fez a TPA, que você encheu o aquário, se você for medir os parampas, vai dar alterado também. Porque o tanto que aqueles peixes vomitou dentro da água, então vai alterar de novo. Então você precisa esperar o Samp fazer toda essa limpeza, ou seja, toda essa água daqui de cima, passar pelo Samp, aí você medir, aí sim, agora sim, vamos ver como é que tá os parampas. Você tá entendendo? Então mais ou menos essa jogada, galera. Por isso que eu falo que é bom a gente sempre pegar essas experiências, pegar essas dicas, tá bom? É muito importante você pegar essas dicas. Porque assim, tem gente que tem muita teoria. Teoria é bom? Claro que é bom. Só que só a teoria é difícil você fazer funcionar. Você é um cara que você nunca cuidou do aquário. Se você pegar um livro e ler tudo como você tem que fazer e você for fazer na prática, você vai se perder. Você não vai ter êxito naquilo que você for montar. É sério isso aí. Tem cara que fala, não, não tem nada a ver, se você olheu, não é, na prática é totalmente diferente, galera. Tá? Então por isso que é bom você ter a prática, praticar essas coisas com frequência, tá fazendo TPA, alimentação, e você tendo a teoria junto com a prática, mano, isso é top, 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 top. Então por isso que eu falo, você já tá com o aquário montado, vai pegando as dicas, entendeu? De um cara que tá fazendo aquilo, de um cara que faz aquilo, não um cara que fala, mas ele nunca fez. É diferente, entendeu? Então assim, se você, o exemplo, tá galera? se você vai montar um aquário marinho, não vai pegar dica com o cara de jumbo, pega um aquário, um aquarista que ele tem um aquário bom marinho, o aquário do cara é top, vai lá, pega umas dicas do que o cara tá falando. Pô, mas o cara faz isso, o aquário dele tá top, então as dicas dele vai ser boas, porque tá funcionando no aquário dele. Você tá entendendo? Agora não adianta um cara que cria carpa e querer te ensinar você a mexer em jumbo. Mano, não tem nada a ver. Carpa, se você jogar pó de serra, ela come, se você jogar carpa no chão, ela sai andando, é diferente, é bem diferente, galera, é isso que eu tô querendo que vocês entendam, entendeu? Então assim, se você vai montar jumbo, pega uma galera que tem uns peixes jumbo, uns peixes pesados, pega as dicas do cara, você tá entendendo? Ah não, o cara não tem jumbo, o cara só cria Oscar, show de bola, pega uma galera que só cria Oscar e vê o que o cara tá fazendo, alimentação, o cara teve sucesso, tá tendo sucesso, é nessa pegada que eu vou, entendeu? Mas pega as dicas de quem tem e de quem tá fazendo. não pega a dica de quem só fala, entendeu? Porque quem só fala às vezes não sabe, só falou, mas nunca teve a experiência. E o cara, ah, não pode dar frango, porque não sei o que lá, porque eu li um estudo, disse, disse, rapaz, na natureza, os bichos não pegam ave? Eu vi o traíra pegando galinha, tem peixe que come frango, pula, o anão pega bicho, pega não sei o que lá, o que passa dentro da água, rato, os bichos comem, na natureza, entendeu? Aí você fala que não pode dar, então assim, mas não vou entrar nesse assunto não, que você tá entendendo. Então pega as dicas, acabou de ligar o ozone, pega as dicas de quem tem bagagem, galera, de quem tem estrutura. Vou falar uma coisa pra vocês, a primeira vez que eu vi um proto na vida, eu me apaixonei. O proto, aquele que pulou, do aquário ali, mano, achei muito louco, falei, cara, que peixe, mano, e tal, e eu vi um cara, separado, falava que é, não, esse peixe, é, cria como o petfish, que é o, como que era o nome que os caras falavam? Tinha o nome lá. Aí eu liguei pro cara, né, entrei no canal do cara lá, tal, 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 e falei, ô brother, cara, você tem esse peixe, que bacana, esquisito, tem perninha e tal, não sei o que é, esse peixe aqui. Falei, cara, não dá pra colocar junto com os outros peixes que você tem. Falei, não, imagina, você é louco, não pode colocar junto não, porque ele devora tudo, ele dizima a sua fauna. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é, de forma alguma, isso aqui é pra criar com o petfish. Tá bom, né? O cara é famoso, tal, tá, beleza. Nem sempre as dicas de quem tem bagalho, às vezes também serve, né, galera? Tem isso aí também, tá? E o cara, é famoso e tal. Aí cheguei no outro, mesmo, era novatão, né? Pergunta, se você quer essa perguntinha bobinha que os caras que é pá não gostam de responder. Eu falei, cara, eu vi um peixe lá, acho que chama prototipélios, falei, até o nome errado, cara, não, isso aí não pode colocar no aquário não, não se põe e tal, não sei o que lá. Eu falei, putz, caramba, mano, eu queria um dele no aquário, mano, que é tal, não sei o que lá, e fiquei coçando a cabeça. Aí eu vi no aquário de um brother, de um brother não, de um cara que eu tava vendo um monte de canal no YouTube lá, procurando, procurando. Aí eu vi um cara com um prototipélios dentro. Falei, putz, esse cara aí. Mano, aí fui lá com muito custo e consegui o contato do cara. Falei, irmão, é o seguinte, que peixe é esse que você tá aí, tá pendurando perto da folha e tal? Ah, pô, esse aqui é um prototipélios e tal. Falei, caraca, ele tá junto com os outros peixes, ele não tá. Por quê? Não, porque os caras falaram que não tem como dar problema. O cara falou, meu, tá de boa aqui. Pô, pai, quanto tempo você tem, mano, já faz um ano. Falei, putz, esse cara. Esse cara, meu, o que você fez? Mano, não fiz nada, eu tô com medo pra eles e normal. Não peixe agressivo. Entendeu? Falei, caramba, meu, tá bom, isso aqui. Eu falei, não, vou pegar um prototipélios. Aí fui, peguei um prototipélios, coloquei no aquário, fiquei, pepão, quando era um aquário pequeno que eu tinha ali. Eu peguei logo uns 50 centímetros. Aí o bicho surto, como é loucão, falei, quero mais um. Fui, peguei outro, coloquei junto. Formou casal os dois. Aí liguei pro maluco lá, falou, brother, e aí, tal? Falei, cara, eu coloquei um prototipélios aqui dentro do meu aquário. Você tá louco? Falei, que não dá, tal? Falei, pois é, eu coloquei, já vai pra mais de dois anos que ele tá aqui e eu não tenho só um não. Eu tenho dois. Não tem como, falei, eu tenho dois e digo mais, formou casal. Ah, aí, aí eu peguei e mandei as imagens pra ele. Tava cheio de, de ovo, de broto aqui. Eu vou botar do aquário, mano. Se vocês pegarem, o que tá chegando agora no canal, se vocês pegarem o vídeo antigo, lá no comecinho, chamava marinha de peixe e junto, vocês vão ver a desova dos produtos que eu tive lá. Mano, tinha mais de 300 ovo, aí só que os peixes estavam comendo tudo desovinho. E desovou, acho que foi umas três vezes dentro do aquário. Só que eu era inexperiente ainda, não tinha, não sabia o que fazer e não tinha ninguém pra me aconselhar e me ensinar a fazer, que eu não conhecia muita gente. Então eu fiquei perdido, acabei deixando as ovas lá e os peixes acabam comendo tudo. Então, o que acontece? Além de eu ter um pronto, eu tive dois pronto. Formaram o casal e desovou. Coisa mais linda, cara. Eu todo sorridente, mas não sabia como fazer fecundar, toda aquela parada toda, acabou que os peixes comeu tudo. Então o que eu falo pra vocês, galera? Vai pegar a parâmetro, troca ideia com os caras que tem bagagem, os caras que é firmeza, entendeu? Que vai elevar o seu potencial, vai te ajudar você crescendo. Porque assim, se você quer montar um aquário jumbo, você já tem dentro da sua cabeça que você quer um jumbo. Por mais que o cara fale que não dá certo, você vai tentar. Porque você quer, não tem jeito. Eu sou assim. Eu tenho que testar aqui pra ver. Eu preciso ter ali. Não, tem que dar certo. Se dá certo pros gringos, gringo faz cada montagem louca que você me imagina. Que nem recentemente eu vi um vídeo com um cara com um dourado no meio do coletivo. Um dourado. Eu nunca tinha visto um dourado se dar bem. Um dele tava... Falei, mano, se o cara deu certo com um dourado, o pai também vai ter um. Tô na captura do dourado. Não é um peixe caro, só que eu preciso pegar um peixe grande. E vou meter aqui dentro também, galera. Era surpresa que ele ia falar, entendeu? Vou meter um douradão aqui, vamos ver o que vai dar. Ah, mas o peixe dourado é um peixe bravo. Quem que não é bravo aqui? Quem que não é bravo aqui? Você tá entendendo? Vai ser mais um. Beleza, galera? Então o vídeo do Dourado era isso. Era pra falar de alimentação, falei de um monte de coisa. Beleza, galera? Então conheça o teu aquário, seja feliz, e se tiver dúvida, procura alguém que tenha bagagem pra te falar. É nóis!